Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre como lidar com as críticas, três coisas que você não deve fazer quando receber uma crítica. Vem comigo! Bom gente, quem nunca recebeu uma crítica, principalmente quem ministra louvor, quem tá lá na frente da igreja trabalhando, ministrando louvor na dança, em qualquer departamento, em qualquer área, todos nós recebemos críticas, não é? Pense em uma coisa que acontece, são críticas. E assim, é normal, quero dizer a vocês, que Jesus foi criticado, então assim, quem somos nós para fugir das críticas, é normal? Mas eu quero voltar um pouquinho esse vídeo aos músicos, mas você que trabalha na igreja, em qualquer outra área, também pode ouvir e ser abençoado por essas dicas que me ajudaram e ainda me ajudam muito. As pessoas que cantam, que tocam, os músicos têm uma sensibilidade maior. Por quê? Porque a gente aprende a compor, a gente aprende não, alguns têm essa sensibilidade para compor, a sensibilidade para escrever, para tocar e tal, e a gente tem essa sensibilidade mais aflorada, para ministrar, etc e tal. E assim, por ser músico, por trabalhar na música, a música nos deixa mais sensíveis, né? Porque a gente envolve sentimento e emoção em tudo que a gente faz, em tudo que a gente encanta, em tudo que a gente toca. E aí, eu quero dizer a vocês que essa sensibilidade pode atrapalhar um pouquinho quando a gente ouve uma crítica. E a primeira coisa que a gente não deve fazer é tomar uma postura defensiva, sabe? É tomar essa postura defensiva, por quê? Porque a postura defensiva, ela vai te isolar das pessoas, ela vai te manter distante da verdade, as pessoas vão sentir como se estivesse pisando em casca de ovo, entendeu? E elas não vão te falar a verdade, porque tem medo da tua reação, tem medo de como você vai agir, tem medo dessa postura defensiva, sabe? E aí dificulta, te mantém distante das pessoas, as pessoas ficam com medo de se aproximar de você, por você ser difícil de trabalhar, por você não ouvir crítica, por você não ter um coração aberto a isso, e aí te atrapalha demais, te mantém longe das pessoas, te mantém longe da verdade. As pessoas admitem a verdade, porque elas preferem evitar um problema, né? Do que falar a verdade. Muitos músculos que não sabem lidar com as críticas, eles acabam tendo uma visão errada sobre si mesmo, eles acham que são de uma forma e na verdade são de outra, porque as pessoas não têm coragem de dizer quem eles são de verdade. E a postura defensiva, ela te impede do que você pode ser, te mantém longe de uma possibilidade de melhorar, de uma possibilidade de crescer, porque você fica aí tentando se defender. A segunda coisa que você não deve fazer quando ouvir uma crítica, é tomar ofensa para si. Sobre isso, eu quero ler com vocês em Samuel, 1 Samuel 8, versículo 7, quando Deus diz, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para não reinar sobre ele. Aqui a gente está vendo uma história em que o povo de Israel, em que o povo de Israel, ele fica indignado por não ter um rei, mas Deus já havia falado que queria reinar sobre o povo. E aí o povo inventa de ter um rei, chega para Samuel e diz, Samuel, elege um rei para gente, porque tu já está ficando velho. E Samuel fica triste, Samuel se entristece, Samuel acredita que não está surtindo efeito a liderança dele, ele fica triste. E é interessante o que Deus fala para ele, que é, Samuel, calma, o povo não te rejeitou. A gente leu, não rejeitou a ti, mas a mim, o Senhor. Então, a gente comete esse erro, quando a gente ouve uma crítica, a gente toma ofensa para a gente, a gente acha que o problema somos nós, pega para a gente, toma ofensa para si. Não faça isso antes de tomar ofensa para si. Sempre faça uma análise, se você se ofender por alguma crítica, por que você está ofendido? Você ouviu de terceiros essa crítica? Alguém chegou para você e falou? O porquê? Você está certo? Aconteceu alguma coisa? Você poderia melhorar? Foi um comportamento seu? O que foi que aconteceu? Tenta se analisar, sabe? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer, quando a gente principalmente se ofende com alguma crítica, é chegar diante da pessoa e dizer, você falou isso de mim, não gostei e tal. Isso a gente precisa esclarecer as coisas, sabe? Porque às vezes a gente se impede mesmo, se impede de crescer em Deus, porque a gente fica com aquele rancor, com aquela coisa ruim dentro da gente, sabe? Então você tem que se soltar, não se ofenda, tente não se ofender. E quando você se ofender, procure saber. Se você tiver dúvida sobre o que falaram para você, chega para alguém muito confiável, que é de Deus, que te conhece muito bem, tipo tua mãe, e diz para ela, para teu pai, para algum líder muito próximo, diz, falaram isso, o que é que você acha? E essa pessoa vai te dar uma resposta justa e adequada da crítica que você recebeu, tá? Não tome ofensa para si. E o terceiro erro é manter a fachada. A gente aprende isso na música devido à performance, aos músicos aí fora, longe da igreja, instituição. Eu digo, músicos que cantam aí fora. A gente aprendeu a performance. O show tem que continuar, não importa o que aconteça, você tem que subir no palco e fazer o show acontecer. Por que isso? A gente viu isso há pouco tempo em Céline Dion, né? Que é uma cantora renomadíssima, que a mãe dela morreu e ela fez um show fenomenal, inclusive, né? Bem assim, top mesmo, porque ela tá fazendo uma performance. Então, independente, ela tem que manter a fachada. Se ela tivesse mal com a mãe, que morreu ontem, tipo assim, um dia depois ela fez esse show e aí ela prestou uma homenagem, né? Disse que o show seria uma homenagem. Enfim, manter a performance, sabe? Manteu a fachada. Mas na igreja, a gente não pode manter a fachada. Isso é um erro que muitos cometem quando recebem uma crítica. Não se sente bem com a crítica e vai lá pra frente e manter a fachada. Vamos fingir que nada aconteceu. Não pode, minha gente. Nós temos que ser transparentes no púlpito. O púlpito não é lugar de eu ser perfeita, de eu apresentar a perfeição pra que as pessoas deem crédito a mim. De maneira alguma, eu tenho que apresentar não só quem eu sou em Cristo, mas eu não tenho que me apresentar. Eu tenho que apresentar a Jesus. Então, se eu tenho que apresentar a Jesus, então tá de boa. Eu não preciso demonstrar que eu tô bem, se eu não tô. Eu não preciso, sabe? Entende? Então, você não pode, claro. Tem que saber lidar com os sentimentos. Você não pode esbanjar a tristeza ou alguma coisa tipo, ou colocar no, soltar no púlpito tudo que você sente. Tem que saber ter coerência. Então, esse é o primeiro vídeo sobre como lidar com as críticas. Eu tô falando o que não fazer com as críticas, que foram três coisas, que é não ter uma postura defensiva, não tomar ofensa pra si, não manter a fachada, tá? São três erros que a gente comete quando ouvir uma crítica. O próximo vídeo vai ser sobre o que fazer quando ouvir uma crítica. Espero que vocês sejam muito abençoados e Deus fale com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixa teu like, aperta no sininho, me segue no Instagram e é isso. Beijo, tchau!